Suplementação de qualidade é na Max Titanium Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Coach Rubens entrevistou o Embraim, atleta de fisiculturismo. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Olá, olá! 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 O que é, Ibrahim? Não muito, como vocês estão? Oh, muito bom, muito bom. Você pode me ouvir bem? Sim, eu posso ouvir você. Awesome! Então, primeiro de tudo, obrigado por aceitar meu convite para participar live aqui conosco no Iron Talks. Muito obrigada. Sim, absolutamente. Eu estou honrado de estar aqui. Cool. Então, nós temos algumas perguntas para você, porque depois dos últimos dias, você foi viral. Eu acho que a vida vai um pouco, certo? Sim, absolutamente. Bom, pessoal, então o que ele falou aqui, né? Que essa competição foi, na verdade, há um mês atrás, isso é uma novidade para mim. E que, no começo, ele recebeu muitos comentários negativos, depreciativos. E que, de repente, na madrugada de 2 de julho, o vídeo chegou até a gente, principalmente aqui no Brasil, creio eu, e ele começou a receber comentários mais positivos, né? Sobre o que ele estava fazendo. Então, Ibrahim, esse sujeito criou algumas tensões, porque você estava muito, muito bravo, sabe? Então, pessoal, ele já tinha competido antes, mas ele tinha competido como men's physique, né? Era uma rotina de poses totalmente diferentes, e esse foi o primeiro show dele como classic physique, ele trocou de treinador, e o treinador pediu para ele mudar para essa categoria. Então, mas quando você competiu como men's physique, você usa a make-up e tudo isso, e você fez uma rotina com os movimentos, assim, lentamente, e com o flow que você usa na classic physique também? Sim, absolutamente. Ele competiu, sim, com os cílios postiços, né? Se quiser fazer alguma pergunta, tá dando. Ele competiu com os cílios postiços, com a maquiagem, ele usou o mesmo padrão de movimentos que ele usou na classic physique, e ele só queria ser ele, né? Ele só estava tentando ser ele mesmo, se expressar do jeito dele, o treinador aprovou. Ele teve uma boa recepção por parte dos juízes da competição, não teve nenhuma retaliação. Então, você está dizendo que você não teve nenhum problema com os juízes, ou, sabe, os produtores, então eles sempre aceitam você dessa maneira, não é um problema, certo? Eu literalmente... Não, ele falou aqui que ele não teve nenhum problema com os juízes, nem com os produtores, e que o próprio Steve Kuklu, que é o organizador da competição que ele subiu como classic physique, elogiou a rotina de pose dele, né? Então, ele falou que até então tinha sido super tranquilo, ele falou que os únicos comentários negativos e depreciativos vieram pela internet, né? Que é o que a gente sabe, desde sempre. O hate, meu irmão, ele está na internet, né? Quem vai te criticar, quem vai falar o que quer e o que pensa, está na internet, nunca em frente de você, né? Essa que é a verdade. Então, eu tenho uma crítica para você, como juiz e como coach, porque eu amo a sua rotina, eu amo a maneira que você fez, mas eu acho que você precisa mais cuidar de você, você precisa ser mais consistente, e eu acho que isso foi o problema quando a gente viu a sua rotina, porque eles veem os movimentos, eles veem o flow, mas eles conseguem encontrar o perfeito pose para cada categoria. Então, você está tentando ser melhor na rotina de pose? Sim, absolutamente. Então, pessoal, eu fiz uma crítica para ele, né? Eu falei que as poses dele, talvez por não terem sido tão bem executadas na coreografia, pode ter sido um dos motivos pelo qual as pessoas também criticaram, porque ele não colocou poses tão tradicionais da competição, e ele concordou, ele falou que as pessoas não tiveram oportunidade de ver as poses mandatórias, né? E isso pode ter gerado essa interpretação ainda mais, mas ele concorda, ele, quando viu a apresentação, inclusive, ele e o treinador dele notaram que ele não executou tudo que ele havia planejado, do jeito como ele havia planejado, e que ele está lutando para trabalhar isso. Então, Ibrahim, você falou algo para mim, no inbox, que realmente me surpreendeu. Quando eu perguntou sobre sua carreira e tudo isso, você disse que você não está alguém que está tentando seguir a trans agenda ou algo assim, você é apenas uma pessoa que está tentando ser pro. Então, isso é algo que não é normal para ouvir de um representante, de um LGBT e tudo isso. Então, o que você está sentindo sobre isso? Honestamente... Bom, pessoal, eu perguntei para ele, porque algo me chamou atenção quando eu falei com ele no inbox, ele falou que ele não era alguém tentando seguir uma agenda trans, de tentar fazer com que homens compitam contra mulheres, nem mulheres contra homens. Ele é apenas alguém, um gay, um homossexual, que quer sim conquistar o procarde dele. Só isso, né? E que o jeito dele ser na vida dele é exatamente como ele subiu no palco. Ele usa unha postiça, ele usa maquiagem e tal, mas ele quer ser um homem. Ele acha, inclusive, que mesmo que haja um julgamento da comunidade LGBTQIA+, e tal, sobre o fato dele não concordar com o fato das pessoas trans tentarem competir com pessoas cis, ele é contra isso. Ele acha que é injusto, ele acha que não é proporcional. Então, ele sabe que tem consequências dele se posicionar dessa forma, mas ele não é um homem tentando usar estrogênio e subir numa categoria feminina, por exemplo. ele é um cara que é homossexual, mas está tentando virar pró na categoria Classic Physique. Então, Ibrahim, quais são os nossos planos? O que é o próximo? Agora você é um superstar. Você é um superstar fitness. O corpo de saúde, sabe? Especialmente no Brasil. Eu vi muitos vídeos que vêm de criadores brasileiros, certo? Sim, muito, muito. Então, pessoal, ele falou que ele não tem planos de competir agora, ele sabe que ele precisa colocar pelo menos uns 15 pounds, né? Daria uns 7 quilos, mais ou menos, né, Dani? É, sim. Uns 7 quilos, mais ou menos, é de massa muscular para ele competir de novo. E ele está muito feliz de ter recebido carinho, principalmente do povo brasileiro, né? Eu vi muitos posts compartilhados com criadores de conteúdo do Brasil. Ele falou que agora ele tem uma jornada muito mais fácil para seguir, porque agora ele sabe que ele tem mais suporte, ele tem mais amigos seguindo ali com ele. Então, ele se sente mais confortável para fazer essa jornada e tal. Ei, Ibrahim, onde você está se localizado? Eu estou em Plano, Texas. Oh, Texas. Ok. E como é que você está? Eu estou 31. 31. Então, ainda é jovem. Bom. Ele tem 31 anos e mora no Texas. Bom, eu gostaria de dizer obrigado por, você sabe, por ter a sua paciência, por estar aqui, para gastar o nosso tempo com nós. E eu quero dar a oportunidade de dizer algo para a gente agora. Primeiro, primeiro e mais, eu só queria... ...para enfrentar esses tipos de desafios no final do dia. Então, obrigado. Obrigado. Eu te agradeço muito. Tudo bem. Tchau. Tchau. Muito bom. Então, pessoal, esse foi o Ibrahim. Ele disse que ele está feliz pela oportunidade, que ele quer sim ser um exemplo no final do dia, né? Para as pessoas que, assim como ele, tem os desafios, sei lá, de ser um homossexual, e querer, às vezes, ter um sonho de competir, de virar pró e tal. E ele estava sendo ele mesmo. até o fim.